Os pilotos da Fórmula 1, mas deixa o sogro de fora. Nosso convidado é mais um ex-skank, Henrique Portugal. Quem não faz, toma! Muito bom, ó. Imaginou jogar o futebol no Allianz Parque, hein? Sonho de bater uma bola na arena mais moderna da América Latina. Virou realidade, tanto pra você e pros seus colegas, quanto pra sua empresa. Tudo isso com a mesma experiência de um atleta profissional. Já teve o que tem de jogador bom que já passou ali. É brincadeira. Ferramenta ideal pra ações de relacionamento com clientes, programas de incentivo, endomarketing, confraternizações em geral. Então vai lá, comercial.allianzparque.com.br e saiba como funciona. Jogue no Allianz Parque, vai lá, leva a sua empresa, faça relacionamento, vai acabar saindo negócio. Vai dar negócio. Sempre dá negócio. Vai dar negócio, é o velho? Sempre dá negócio. É isso aí, vai dar negócio. Isso aí, bebê gigante, o que tem de prêmio hoje, bebê gigante? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite por quê? Ah, vai, vai. Não tem motivo. Hoje tá valendo, hoje tá valendo. Você não vai sair com a namorada hoje, bebê gigante? Hoje não. Seu irmão vai, com certeza. Mas você tem uma namorada? Não, não. Ah, então hoje não, porque você não tem. Você não tem namorada? Não, não. Não quer? Em compensação, o irmão dele deve ter três. O irmão deve ter cinco. O irmão dele foi com uma emprestada. Você não quer namorada, bebê gigante? Ah, por enquanto estamos bem. Aí, ó, tá vendo? Por isso. Tá tudo certo. Não gagueja não, cara. Por isso não tem. Você tá de brincadeira, mas você não quer namorada. Nossa, mano, o Teodoro voa muito mais. Cara, que pressão, hein? O que você quer da vida? Seu pai falou que você não... Você quer morar sozinho ou não? Quero, isso aí eu não vejo a hora. Você sabe cozinhar, arrumar pão, fazer bife? Você vai comprar o próprio bife? Para, cara. Você tá aqui lá no prato ou deixa dentro da pia? Depende do dia. Aí, ó. Se meus pais estão, eu deixo na pia. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho certeza que o Teodoro lava e guarda tudo. Ele é pior que eu. Ele é pior que eu. Eu tenho certeza que o Teodoro é muito melhor que você. Ele é muito melhor que você, cara. Hoje está valendo, então, um jantar show do Barão Vermelho com o biquíni, que vai ser nessa sexta-feira, dia 14, no Espaço Wink em Santo André. Então, se você ganhar, você tem direito a um acompanhante, você vai ter o jantar, refrigerante, cerveja, água, sobremesa e os dois shows. Esse resultado sai amanhã. Está rolando no nosso Instagram, arroba quem não faz toma. Todas as regras estão na descrição e, inclusive, o lugar. Bom, antes do Ricardinho falar, deixa eu falar da Bet7. Vai daí, vai daí, vai daí. Bet7.com, siga o seu instinto. Hoje tem jogo do Brasil e tem NBA, né, Negão? Isso, tem o terceiro jogo da NBA, que é às nove e meia, né? Da dois a zero pro Boston. Isso, e agora o jogo vai ser em Dallas. É o primeiro jogo em Dallas. É o primeiro jogo em Dallas. É, então, vamos apostar. Todo mundo entrando na Bet7, se eu quiser 200% de bônus. Aí você vai preencher todo o cadastro bonitinho. Enquanto chegar na parte cupom, você vai colocar oitenta e nove, o numeral oito nove. Boa! Aí você tem 200% de bônus até quinhentos reais. Até quinhentos reais. Você pode colocar também Denis em caixa alta e Tatola em caixa alta. Hoje só tem o jogo da NBA e do Brasil. E do Brasil, teve os amistosos pelo mundo inteiro aí. Já está tendo, né? Já está tendo o amistoso pelo mundo inteiro aí. Aí você pode ir lá e se divertir. Então aproveita a Bet7.com. Exatamente. Entra lá, faça seu palpite, siga seu instinto e aproveite o bônus. É o bônus. No Instagram do tatola, arroba tatolagoras, tem o link que você cai direto. E no meu Instagram também, arroba denismalta, tem o link que você cai direto, inclusive o cupom. Com o cupom e tudo. Eu perdi dinheiro. Eu perdi e ganhei. Você perdi e ganhou como? Eu perdi Corinthians Atlético, eu apostei no Atlético, perdi, deu empate. O jogo foi uma bola. Mas ganhei no Botafogo e Fluminense, que eu botei vitória no Botafogo e o Botafogo, é claro que ganhou no Fluminense. Você mandou. Eu fiz casadinho, eu apostei no Atlético Goianiense, no Fluminense e no Bragantino. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Nossa. Não precisava nem nada. Perdeu tudo. Você conseguiu chegar em casa. Brincadeira. A Fernanda te deu sopa? Deu sopa. Onde a gente resolveu? Fala, Ricardinho, pra gente botar o Henrique na roda. É rapidinho a mensagem do Sidney, de Santo André. Fala assim, Ricardinho, avisa aí que a linha 2 verde tá parada, tá tudo travado. E eu não preciso nem ler isso aqui, porque eu acabei de pegar a linha verde. Tá um inferno. Por quê? A greve? Não, que greve. Tudo parado, sem funcionar. Parabéns aí, governador. Boa. Vocês podem ter acontecido alguma coisa que eles pararam ali, né? É, mas tem que avisar a galera. Não pode avisar. Então avisando, a gente tá avisando aqui que a gente tá recebendo informação aqui de ouvinte. Tá bagunçado mesmo. Tá bagunçado. Nem que tá parado pra avisar. Deve ter uns sinais lento, não tem? Muito obrigado. É Henrique Portugal! Sim! Portugal. Que prazer te receber aqui. É isso, eu vi. Uma oportunidade, assim, maravilhosa. Poder voltar aqui na rádio. A gente gosta de você demais. Mas a gente gosta de vocês demais, né? Ontem o Samuel esteve aqui, falando da música dele. Engraçado que amanhã veio o Lelo. Mas o Lelo já veio. Já veio, já veio. Ele veio com os meninos do Minas lá, que cantam, tipo, os clubes da esquina. É, tipo, o clube... Ah, o trilho elétrico. Exato. Ele veio aqui também. Com o Mano Góis. Aí o Samuel veio ontem, falando do lançamento da música nova dele. Que é, como é que é novo? Segue o jogo. E agora você. Engraçado que você tava marcado antes do Samuel. Né? A gente já tinha marcado. Samuel veio, de repente, a gente teve uma data que abriu, a gente enfiou ele ontem aí. E você hoje. E o que que você tá fazendo depois, pós-skunk? Já passou aquele... Baixou a bola. Já tem um ano já, né? Já tem um ano, né? Tem um ano. Rapaz, que tempo voa, hein? Que isso. A voa, velho. A voa, né? A voa, que coisa. Já tem um ano, quase. Foi dia 26 de março, o último show do skunk. 26 de março. De 2023. Foi no Mineirão. Foi no Mineirão, isso. Foi no último. A gente já tá em junho de 24. Faz um ano e pouquinho já. É. Abril mais junho, um ano e três. Um ano que parou, mas foi três. Que de despedida, tá tudo certo. Você sabe que tem algumas abstinências, né? Porque uma delas é a história do show. Vida de artista é um negócio meio diferente, né? Porque a gente tá sempre longe de casa. Normalmente sozinho num hotel. Esperando uma hora pra gente ir fazer o show. No caso do skunk, um lugar sempre cheio, né? Sempre cheio. E com muita gente que a gente não conhece. Aí acaba o show, os produtores arrastam a gente. Não, não, vocês têm que ir embora, vocês têm que ir embora, têm que ir embora. E pá, deixa a gente no hotel sozinho de novo. Verdade. Muito louco. Entendeu? É muito... A gente tava falando de futebol aqui. Eu congelou antes aqui. A vida é muito parecida com um jogador de futebol, né? Então a abstinência, ela passa muito por essa adrenalina que é absurda, né? Acho que você ficar... O show urgente demais, aquilo manda uma energia absurda, né? Por exemplo, o show no Mineirão, pô, é uma coisa super emocionante. A gente fez, eu acho que oito ou nove espaço de média aqui. Aqui, que é o espaço das Américas, né? É, que é. Então, assim, eu adoro. Minha vida, eu comecei a tocar com cinco anos. Então, minha vida na música, ela começou antes do skunk. É skunk e continua existindo, tá aí em todas as plataformas, né? Mais show, a gente não vai fazer mais. E aí, eu criei um projeto que eu acho que é super legal, realizando um sonho. Que eu montei uma big band pra mim. E é... Era um sonho de criança. Era a sua vontade mesmo de fazer isso? Pô, é legal, é diferente. Eu falei, poxa, eu não vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma coisa que eu acho que é legal. Acho que é legal pro público e pra minha geração. que é sair de casa tranquilo, ir pra um lugar de show que não esteja muito cheio, que o sono seja muito alto, que o sono aconteça muito tarde. É verdade. Que eu consiga voltar pra casa antes de uma hora da manhã. Entendi. Entendeu? Quem tem mais de 40 é isso que tá querendo, entendeu? A gente quer. Então, o que eu fiz foi isso. Montei um projeto pra me divertir. Como é que é o nome do projeto? Chama Solar Big Band. Solar de solar mesmo. Solar, é. Pode procurar em todas as plataformas. Solar de sol ou solar de guitarra? Solar de sol. De sol. Sol, alegria, diversão. Esse é o meu caminho agora. A música me deu muita coisa e eu quero devolver um pouco pra ela do que a música me deu. Então, eu quero divertir com os meus amigos. A próxima vez que eu fizer aqui em São Paulo, eu vou convidar todos vocês pra ir com as esposas, com as namoradas e tal, pra poder se divertir bastante. É música boa pra poder jogar. Eu tava ouvindo no Spotify as músicas. É tudo bem orquestrado. É isso aí, metais. É mais alongado, assim, do que poderia ser mais curtinha. As duas versões maiores, assim, quatro minutos. Quatro minutos, assim, que hoje em dia tudo música de dois, né? É, dois e meio. Aí você ouve, assim, isso aí pra pôr no dia dos namorados pra dar aquela chibatadeira. É boa. Gostoso, irmão. É muita alegria. E por que você teve essa ideia? Como você falou, era um sonho teu. Você tem amigos que te ajudaram a formatar o que você pensou? Ou você já chegou com a coisa pronta? Na verdade, foi um projeto que eu demorei quatro anos pra executar. É, chamei o Tiquinho do Funk Como Lê Gusta pra arranjar os metais. Nossa, que legal. Funk Como Lê Gusta. Ah, Funk Como Lê Gusta. Espetacular. Espetacular. Eu vou fazer um show com eles. Vai fazer um show com eles. Vou fazer um show com eles. E tem tudo a ver, né, com esse projeto. Tudo a ver. Tudo a ver. Exatamente. É, aí eu gravei no Rio de Janeiro os metais, mas tem uma música em especial que eu fiz uma regravação de uma música do Roberto Carlos, que eu falo que o Roberto Carlos é o cara que mais entende da alma feminina no Brasil. É, é verdade. A honra maiada fica, às vezes, com vergonha de falar. Da alma é ele, mas do corpo é o Fábio Júnior. Ou o fã. Ou o fã. O fã da calcinha. Mas é isso. A gente, nós, né, a gente fica, os homens normalmente, ficam com vergonha de falar pra mulher assim, poxa, eu te amo, eu gosto de você, você é muito importante na minha vida. A galera fica sempre um pouco travada. E eu falo assim, bicho, não sei desse negócio. Eu falo que amo minha mulher, ela mudou minha vida, dela organizou minha vida. Eu falo com ela, olha, se você quiser separar de mim, você separa, mas eu nunca vou separar de você. Tem certeza? Tem certeza. Boa, é. O dedinho já tava ali, pro outro apertar, né? É, boa, muito boa. Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza, cara. E eu regravei uma música do Roberto que se chama Olha. Tem aí no cantinho aí? Você botou? Bota um pedacinho pra gente ver. Põe aí. Com a Big Bang. Com essa orquestra aí, eu gravei em Chicago. Em Chicago? Em Chicago. É um cara que faz as coisas pro John Legend hoje em dia. Ó, que legal. É, fino, cara. Você canta? Eu canto. Cara de pau, tá? Cara de pau. Cancei de ficar ali do lado do pau. Agora eu quero ficar no meio, é divertir, tocar um pouco, TT, DS pra cantar com as pessoas. Big Bang mesmo, cara. Passuda, cara. Legal, suda. É, pro Dito dos Namorados, é isso aí. É, eu falei, eu vi tudo. Hoje é bom. E você conseguiu liberar a música fácil que o Roberto é chato pra liberar? Quatro anos. Mentira. Quatro anos pra você liberar? Pra ele liberar. Isso porque era você, hein? Só posso agradecer, só posso agradecer o Roberto. o Erasmo e o Léo, que é filho do Erasmo, que me ajudou, né? Sem empreitada. Léo, muito obrigado. Aí, tá vendo? Com uma realização de um sonho. Muito bom. Fala, Ricadinho. Ó, o Yuri Teixeira, da Vila Prudente, mandou uma mensagem. Falou assim, o Henrique Portugal foi muito gente fina comigo um dia. Festa do Prêmio Multishow em 2001, 2000. Levei o CD Maquinarama. 2000 e 2000, mano. Levei o CD Maquinarama recém lançado e pedi pra ele assinar. Não só ele assinou, como levou pro resto da banda inteira assinar. E ele nunca vai esquecer isso. Vai acompanhar. Falou que vai acompanhar você em tudo que você fizer. Ele nunca vai esquecer desse dia. Yuri Teixeira. Ô, Yuri. Poxa, obrigado. Obrigado pela lembrança. E eu vou dizer uma coisa. Eu ando sempre com palhetas no bolso porque todo mundo que me reconhece e tem uma história dessa pra contar, eu falo assim, cara, toma aqui uma lembrancinha pra você do Skunk. Hoje eu tava numa loja de roupa porque minha mulher vinha comigo pra São Paulo e não veio, eu fiquei sem roupa. Ela realmente cuida do que eu lembro. Ela organiza mesmo. Ela deixou você fazer a mala o que deu. Ela ia fazer a mala. Não veio depois. Ela não veio. Eu tava na loja comprando uma roupa e o cara é de Itabuna na Bahia e contou uma história parecida com essa. Eu falei, toma uma baleta. É por isso que vocês duraram 30 anos. Vocês têm o sucesso que vocês tiveram. A gente sempre cuidou bem. É, isso aí. Você marcou a vida do cara. Exato. Uma coisa que é uma bobagem. Você só assinou ali o negócio, pediu pra todo mundo assinar, levou pro cara. Faz 20 anos. Só te falar, eu lutei muito pra chegar onde a gente chegou. Eu farei isso sempre. Perfeito. Porque eu sempre sonhei com isso. Não é que é uma, duas, dez, vinte. Sempre farei desse jeito. É isso aí. É isso aí. O dia dos namorados tá aí. O maior presente é cuidar do seu amor. Dá tempo aí, né? Por isso que a Giovanna Baby desenvolveu kits incríveis pros namorados sem presentearem com aquela... É aquele carinho. Fica aquele gostoso, né, Denis? É o carinho, é o cheiro, é o gostoso, é o toque. Não é? Não é só o olhar. É a diferença, faz a diferença, né? É a percepção. É isso aí. Sabonete, shampoo, desodorantes e outros presentes incríveis como necessários ou até um ursinho de pelúcia exclusivo da Giovanna Baby. As namoradas adoram, mas também têm presente pros namorados. São os kits da linha GBM com fragrâncias incríveis pra qualquer homem. No final, você, namorada, também vai sair ganhando porque as fragrâncias das colônias GBM são inesquecíveis. São mesmo. Eu tô falando. Seja pro seu namorado ou pra sua namorada Giovanna Baby, tem um presente que você procura. Acesse o site giovannababy.com.br Dê esse carinho pra sua namorada querida. Praticar o amor é presentear com Giovanna Baby. É Giovanna Baby, né, irmão? Tem que ir em quanto lugar tem loja. Hoje eu mandei o Murilo pra escola, tomei um banhão de Giovanna Baby e foi pra ataque. Foi pra ataque. O banho intencional. Foi na garagem. Tomei um banho intencional e logo pela manhã. Logo de manhã aproveitei. Ah, eu sou um todo. Uhul! Já tava no meio caminho andando. Eu falei, ah, xixi, vamos lá. Segurando o banho. Segurando o banho pra sair. Não vai sair. Pra não desperdiçar. Eu ia falar de banda. Você fala da banda. Eu ia falar de que paixão dá sono. Ah, é, é, é. A paixão dá sono. Sabia, diz aí. Paixão dá sono. Paixão dá sono. Porque quando você tá apaixonado e você chega perto da pessoa que você gosta, o seu corpo libera ocitocina. A ocitocina diz que é um elixir do amor. É uma droga que o seu próprio corpo gera e te dá, e ela dá sonolência. Pessoalmente é porque as mulheres que reclamam quando a gente dá mais gostosinho e dorme. É muita paixão. Não é velhice nem preguiça. É verdade. É paixão. É a ocitocina. É uma bela ocitocina. Não, não. É estudo, Ricardinho. Ainda mais se vir uma pizza antes. Essa rádio aqui é cultura. E uma garrafa de vinho depois. A ocitocina fica doida. Não, nem tem. Uma pizza e uma garrafa de vinho. Haja paixão. Haja amor. Você falou aí que sua mulher ficou no dia dos namorados, ela ficou lá e saiu aqui? É. Cara, deu uns problemas lá, ela teve que ficar lá na roça. É. Aí, tive que sair pra comprar roupa. Duas cuecas, duas camisas. Tá bom, pra caramba. Não, eu tava falando de banda, de negócio de carreira, tudo. Hoje rolou uma notícia que o filho do Anderson, que é a família do Molejo, que morreu, a família tá proibindo a banda de usar o nome. Essas brigas que acontecem, né? Porque... Começou, começou, começou. Um monte de banda tem esse problema. E o que acontece? Não é mais fácil conversar? É, claro. É, então o que aconteceu? Eu já librava, com todo mundo de banda que aconteceu. Dividir do que ficar. Legião também. É, Legião também. O que acontece? A história é a seguinte, que o filho do Anderson queria ser o vocalista da banda. Ele falou, meu pai morreu, eu sou o vocalista agora. E aí a banda não quis. Ela falou, não, peraí, chegou agora, seu pai tinha uma história aqui, não sei se eles iam colocar uma terceira pessoa ou se alguém da banda ia sumir. Aí, peraí, foi a primeira coisa. E a outra coisa é que o escritório que vendia o molejo era do Anderson, chamava Molejo Produções. E a banda falou, a gente não quer mais esse escritório, inclusive porque vocês estão cheio de processo de dívida com físico, com funcionário, com processo. A gente vai arrumar um outro escritório e aí, então vocês vão usar o nome. É, tem conversamento. Aí a família é proibida do molejo usar o nome. É melhor eles conversarem. É melhor conversamento. Tá tudo esquisito. Fala aí, Cadinho. O Rafael de Barueri tá falando que a gente tá muito tendencioso. Por quê? Porque nós chamamos o Samuel e o Henrique que são o lado azul de Minas. Isso é verdade. Eles falaram que a gente tem que chamar o lado alvinegro, do Galo, que são os outros dois. Galo é muita intimidade. Atlético Mineiro. Ainda tem a denominação geográfica. É do lado da Lagoa, hein? Do outro lado da Lagoa. A gente ouviu isso ontem. É do lado de lá da Lagoa. É do lado da Lagoa. Você ainda tá envolvido, Henrique? Eu escrevi pro estado de Minas durante seis anos falando do Cruzeiro. Eu não citava o nome do outro time. Eu falava que era o lado alvinegro da força. Então você entende o Arana não cantar a parte do Cruzeiro, né? Que do Lagoa. Ah, isso é inveja. Isso é inveja. É inveja. E com o Pedrinho lá? Agora vai, Henrique. A gente tava conversando aqui. Eu falei isso essa semana. Pedrinho, pra quem não sei. O dono do Lagoa da Sá. Isso. Quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Cruzeiro era o time... Eu falava assim que era a melhor oportunidade de futebol brasileiro. Era um time que tava barato, com problemas, mas problemas com um grande histórico, com uma estrutura maravilhosa, com uma torcida grande pra gastar, querendo gastar dinheiro. Beleza. O Ronaldo vendeu o Cruzeiro na Série A, conseguiu alongar a dívida, pagou boa parte dela. Agora entrou um cara que é profissional. O cara administra uma rede de supermercados gigante. Então, bom gestor ele é. Então, a tendência é que o Cruzeiro melhore bastante. Basta ver as parcerias que ele já montou com patrocinadores essa semana. Eu acredito muito que o Cruzeiro vai voltar pra um lugar que ele nunca deveria ter saído. É, goleiro tem agora, né? É verdade. Voltando pra música. O que mais você escolheu pra fazer? Eu vi que você tem Beatles na história, Ticket to Ride dos Beatles. Eu gravei Ticket to Ride. Tem muita música gringa ou só... Não, a maioria em português. Na verdade, eu resolvi colocar... Eu gravei em espanhol também, que é a Lidia Quimequeiras, porque eu gosto dessa história de cantar em outras línguas. Inclusive, tem um disco do Skank, que é o Samba Poconé, que tem Garota Nacional e Partida de Futebol. Poxa, tem rap em francês, tem música cantada em espanhol. Nós aqui no Brasil, pelo fato do Brasil ser muito grande, a gente é meio monolíngua. A gente não mistura outras línguas. É uma coisa que acontece de forma diferente no mundo. Eu gosto, adoro Beatles. Resolvi fazer um arranjo mais sofisticado, preservando a melodia da música. Entendeu? Então, assim, mas o show, o meu show, a Solar Big Band mesmo, é a maioria das músicas só em português. Muito bom. Quero todo mundo cantando no show. É isso aí. Boa. Quando você pensar em viajar para o exterior, a companhia é uma das coisas que mais se deve considerar. Por isso, sempre que viajar para fora, leve o C6 Conta Global. A primeira a oferecer câmbio instantâneo, 24 horas por dia, em dólar e euro, tudo em segundos, pelo mesmo aplicativo da sua conta no Brasil. Se você vai viajar para o exterior, vá com o banco perfeito para isso. Vai viajar? C6 Bank. Abra a sua conta, mas abra a C6 Conta Global, porque assim você já tem dólar e euro instantaneamente. Fala aí, Cadinho. Não, aqui tem uma pergunta. Eu não entendi direito. Aproveita o carrete e pergunta para o Henrique se com o Skank corre o risco desse tipo de coisa que está acontecendo aí com o molejo. Não, não é? Posso falar uma coisa? Agora sério. A gente sempre foi uma banda muito organizada, muito estruturada, pela própria nossa história, muito coerente, equilibrada. A gente estruturou tudo isso. Fez questão de organizar isso tudo para exatamente como é que vai ser utilizado. Porque a banda para de fazer show, mas você tem rede social do Skank, que é grande. Você tem as músicas, os direitos que precisam ser repartidos. Existe um patrimônio a ser gerido. A marca é grande. Entendeu? Então a gente fez questão de organizar isso tudo. Não preciso entrar em detalhes, mas isso, no nosso caso, isso está todo mundo... Foi tudo num acordo, um acordo profissional para exatamente... Como é que cada um pode utilizar o nome Skank caso venha fazer carreira solo. Isso tudo está estruturado. Isso jamais vai acontecer nesse campo. Foi tudo organizado. É melhor, né? Não dá melhor. Conversar, não dá confusão. Só pelo tempo que vocês ficaram para parar já devem ter as 10 reuniões. Nós tivemos uma reunião hoje. Nós tivemos uma reunião hoje. Hoje. Antes de eu vir para cá, eu estava na esquina aqui de baixo fazendo uma reunião online. Que louco, né? Ah, cara, 30 anos. É muito tempo, né? É lógico. Entendeu? É, dura mais que muito casamento. Ixi, brincadeira. Muito bom. Em 30 anos, os caras casam a 4. E o Damião? Ô, Tatola, se liga no movimento aqui, Tatola. Não entendi a brincadeira. Fala aí. Tem 60, não tem 30. É o Bobão. É, o Damião, agora é oficial. Está namorando a Dona Eliana fora do Projac. É o Xamã. A gente tinha falado, não sei se foi aqui, se foi no Perrenho, onde foi, que eles são um personagem da novela que é o Damião e a Dona Eliana. E aí que é o Xamã e a Sufi Charote. Ela largou o Cazuz e pegou o Xamã. Mentira. Eu não gosto de confoca. Mas esse Xamã, até no Justiça 2, ele está... Não, ele está passando logo. A menina que é a Ritinha também, ele estava pegando fora da novela. Ele está saliente, esse menino. E aí, agora é... Não, eu estou falando. Eu não estou não, se fosse do Cauã, eu tinha. Você está de brincadeira. Ah, eu não ouvi isso aí também. Ela xingou ele. Por fora da Bela Viola. Ela elogia alguém? Ela só xinga pra caramba. Ela xinga pra caramba. Ela foi muito cheia de regra, porque saiu outra notícia. Ele estava falando dos cachorros, primeiro que tinha morrido um e o outro. É, mas eu já amei que já rolou essa história. Acho que descobriram, inclusive. Acharam. Era impossível achar. um pote de veneno. É, ia pegar o cara. Era num prédio lá na Barra mesmo, acharam o cara, não divulgaram, porque estão investigando, mas já acharam quem é o possível que envenenou os 44 cachorros. Criminoso. Assassino, covarde. Covarde, você tem que ser preso, cara. Acharam já alguma coisa. E aí, o que acontece? E aí, porque essa notícia do Cauã, falando que ele está solteiro, porque hoje ele é dia dos namorados, e falou que ele é exigente pra conseguir uma namorada, porque ele gosta que a pessoa, a menina, faça uma dieta bacana, male, não fale alto, se comporte em lugar público, umas coisas que ele falou que diz que ele gosta. Aí ela falou, isso é tóxico, ele é pela viola, pão bonorento, não sei o que. Aí começou a desdenhar do menino. É, boa. É, coitado. Ai meu Deus. E o caô não é? Vai fazer show? Você veio pra São Paulo, tocou aqui no teatro uma vez. Eu toquei no teatro Unimed, eu devo fazer no... No Note? Isso, no Note, devo fazer lá. Aqui do lado. Aqui no Conjunto Nacional. É aqui na frente. E o teatro Unimed atrás também, na Lameda Santos. Exatamente, no teatro eu fiz ano passado, em setembro. E você tá com vontade de voltar? Já tá programado? Não, não tem nada. Na verdade eu tô lançando as músicas, falando e tal, provavelmente, mas com certeza no segundo trimestre eu estaria aqui em São Paulo. pra sua mãe arrumar a mala. Não vai vim sem bala. Chega e esquece o violão. Esquece o violão. Cara, legal demais, porque ela deve estar escutando. Ela tá dando risada. Ela tá dando risada. Eu chamo de princesa, ou princesa, tá vendo? Tá vendo, princesa? Tive que sair, ainda nem comprei escova de dente, a cueca eu já comprei. É, tem a farmácia aqui embaixo. Princesa, ele tá um sapo aqui em São Paulo. Princesa e sapo. Vamos fazer o seguinte, falar da Cetim e vamos fazer o som, beleza? Ali a Smart Home da Cetim acaba de chegar ao Ipiranga, apartamentos incríveis de dois e três dormitórios pra quem deseja morar pertinho do metrô, com lazer completo, quer comprar um AP que já vem com um projeto de decoração e a melhor parte, você escolhe se deseja ter parcelas fixas, mensais, sem juros e sem correções ou um cashback de 18 meses de condomínio. Tudo isso você encontra no Smart Home Alto do Ipiranga. Visite os decorados na Rua Vergueiro, 6385, consulte condições, vai comprar um apartamento e compra o da Cetim. Cetim. Antes de fazer o som, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá estudando canto, Henrique? O que você tá fazendo? Como é que você resolveu cantar? Por quê? Na verdade, eu nunca pensei em me tornar cantor. Um tempo, alguns anos atrás, eu tive um problema nas cordas vocais e eu precisei tratar e eu descobri que era refluxo. E o refluxo tava queimando as cordas vocais. Aí eu comecei com um coach vocal a fazer a aula... Ele tira a vesícula. Não? Ainda não? Não, não. Meu amigo meu... É porque ele caiu, né? Eu tive que parar de atacar a geladeira 11 horas da noite. Não dá, né? Não dá pra comer às duas e meia da manhã. E querer dormir direito. É só tirar a vesícula. Como é que você chama, o bebê gigante? O bebê gigante. Ele tá falando ali que o Lalo sofre demais, que o Lalo tá botando cadeado na geladeira. É, mano. É brincadeira esses caras. O cara tem 1,90m... Só de acute é três cartelas de acute. Mas aí voltando, eu comecei a fazer... Eu tive que fazer fisioterapia, né? Pra minha voz voltar e comecei a gostar dessa história de cantar. Aí minha mulher falou assim, essa história tá muito boa. Eu quero que você cante tal música, tal música, tal música. Ela que mandou? Ela começava a pedir. Ela falou, pô, você toca piano bem pra caramba, mas você não canta. Aí eu comecei a cantar e comecei a gostar disso. Aí eu fiz alguns shows em Belo Horizonte. Em 2019. Sei. E foi super legal. Chamei Simoninha, chamei Leone, chamei Léo Jaime, chamei Tony Garrido. Falei, cara, gostei. Que legal. E aí eu comecei exatamente a planejar tudo isso que eu tô lançando agora. Já lancei música com Frejá, com Marcos Vale, com Leone também, parceria com Leone, com Marcelo Tofani que é lá de BH, com Pus, que provavelmente vai sair em agosto, música que eu fiz com Zélia Duncan. Eu tô naquele momento assim, diversão. fazendo coisas legais pra minha geração, coisas, músicas gostosas e me diverti fazendo show e chamando os amigos. Ah, agora eu entendi. Vamos pro que som é esse. A mãozinha tá boa. Tá boa. Muito boa. Que som é esse? Apoio, bonecos colecionáveis Fandom Box. Todos temos um lado fã para nos orgulhar. Fandom Box, a marca de colecionáveis 100% nacional. Tá completando um ano. É espetacular porque a riqueza de detalhes e o tanto de coleção que a Fandom Box tem, você não pode perder. Você vai no fandombox.com.br e você descobre. Tem o Tony Jack, que é coleção nova. Tem. Tem os outros personagens do Harry Potter. Isso. Hello Kids, Friends, Silvinho, Chaves, Rá-Tim-Bum. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. E o legal é que é 100% nacional. Tem um box exclusivo que é pra colecionar e preservar seu bonequinho. Eu vou tirar do box. Não, você tirava. Eu tirei, eu tirei mesmo. Eu não tirei. Eu vou tirar do box. Não pode pegar. Eu também. Mas a pessoa tem opção se ela quiser deixar no mal. Tem opção. E ele tem um formato que eles encaixam um em cima do outro. Você pode empilhar que a tampa encaixa no... Eu pego mesmo. Eu pego. É isso aí, pega. Você tá falando. Ele pega 100% nacional. Você pode pegar e ir na fandombox.com.br Você conta todos que você quiser pegar. Se você quiser deixar na caixa, deixa. Se você quiser tirar. É isso aí. Eu resolvi tirar os meus da caixa que eu acho mais legal. Então pronto. Bonito, viu? É isso. É legal. Vamos lá. Vamos ficar pro Henrique com a brincadeira. Diga lá. Vale quanto hoje, brincadinho? 700 reais. 700 reais. O telefone? 30-16-0089. A gente põe um som, coloca um barulho, um som. Eu vou chamar um ouvinte pelo telefone, pelo 30-16-0089. Vou botar ele no ar. Se ele acertar, ele ganha a grana. E também... É só a grana, né? A Fib já mandou o som. E o que eu faço? Eu atrapalho o cara? É isso? Nada. Você ouve só depois e eu quero saber o que você acha. E se você acertar, você leva 700 quanto pra pagar essas camisas que você comprou? Não dá, não. Não dá. Dá pra comprar uma só. Dá pra pagar uma só. Dá pra pagar uma parcela. Tá pensando que ele é você, Dê? Dá pra pagar a cor. É que o cara foi dizendo. O Dênis é tênis. O Dênis é tênis. Nem vou falar do relógio dele que nem fala. Ele nem fala. Aí eu fui lá pro pé. E a corrente? E a corrente, Henrique? E a corrente? É olo. É olo. No shower, no shower. Olo, no shower. Quando ele comprou, chegou na banca do chinês, o chinês, ele falou assim, posso tomar banho com ela? O chinês falava o quê? No shower, no shower, no shower. No shower, no shower. Ele falou, no shower, no shower. Entendi. E eu se olhando pra baixo. Eu comprava ouro, virava prato. Preto, preto. Olo. Aí o chinês falava, é olo preto. É olo preto. Volta a lapidar. Olo, olo, olo. No shower, no shower. Muito bom. Deixa eu ver quem tá na linha. Aí, deixa eu pegar e pegar a e-mail aí de hoje. Vamos lá. Alô, 89. Olha aí, só o que eu vou lá. É você mesmo. Seu nome? Leandro da Vila Formosa. Leandro, se liga no som. Você já tá em casa ou tá no carro? Tô no carro com a minha esposa, que tem um recado pra você. Ave Maria. Cadê o meu presente de aniversário. Ah, meu Deus. É do presente. É do presente, mano. Puta vida. Eu comprei, mas eu esqueci na loja. Não, mas eu quero o convite do show total. Tem vários aí, né? Show? Você acha que eu sou seu marido, mano? Meu marido tá do seu lado aí. O Leandro. É o Leandro. Manda ele na Giovana Baby comprar um presente pra você hoje. É, esse mão de vaca do Leandro. O que ele te deu de dia dos namorados? Dia dos namorados eu dei um sapato. Deu um sapato. E de aniversário? De aniversário. Eu dei uma bota que ela já tinha me pedido. Bom demais. Tá bom. Tá bom. Então tá uma loja. E ela não para de pedir, bicho. Você não larga do pé dela, né? Aí que ela tem que ir no show pra usar o sapato. Tá vendo? Tô falido. Você deu o sapato. Deu a bota. Você não sai do pé dela, velho. Você é o bichão dele, hein, bicho. Bota o som pro Leandro. Vale 700 conto, Leandro. Se liga. Mais uma vez. Que som é esse, Leandro? Olha, meu palpite dessa vez é que é estourando os bolhos do plástico bolha. Quando você torce, ele que estoura um monte de uma vez. Ah, de uma vez. Dá aquela torcida assim. Mas não tem graça. Plástico. Parece. Plástico bolha. Agora tem um. Estouando um por um. É, o Leandro falou que parece um plástico bolha. Vale 700 conto. Tá com a mulher do... Vocês vão jantar em algum lugar hoje ou vai fazer em casa mesmo? Não, hoje vai ser em casa mesmo. Lava a louça, hein. Lava a louça. Pelo menos hoje, ô filha da mãe. Atenção. Ó, agora eu já lavei. Valendo 700 conto. Plástico bolha estourando de uma vez. Será que é isso? É. Leandro. Eu acho que é. Você acha que é? Acho. Eu acho que não. Você acha que não, Henrique? Acho que não. Lembra, mas eu acho que não também. Você acha que não, Negão? Lembra. Eu acho que pode ser assim. Eu acho que eu tô... Você acha que pode ser? A gente também não sabe ainda. A gente começa a saber daqui a pouco. Ainda não. A gente fica na mesma vibe do ouvinte da Rádio Rock. Então vamos lá. É! Plástico bolha de uma vez só, aquele estouro. Errou! Abraço pra vocês, um beijão. Valeu. Pega mais um aí. Deixa eu ver quem tá na linha. Próximo. Alô, 89. Fala, Tartolândia. É aqui mesmo. Seu nome qual é? É o Rafael. Rafael. Tudo bem, Rafa? Beleza, Rafa. Presta atenção. Vale 700 conto, hein? Bota o som pra ele. Mais uma vez. Que som é esse, Rafael? Então, isso aí é quando a pessoa tá na pista de boliche e aí faz o strike, sabe? Sim. Pô, faz o strike no boliche. E aí quando... Esse barulho é o quê? Quando levanta os pinos? Isso, quando levanta. Eu acho que é isso. Tá parecendo. Quando levanta os pinos no boliche. É, quando você faz o strike, aí levanta o que? Aí levanta os pinos. É um bom palpite, parece. O som é parecido mesmo. Pode ser. Eu que só faço strike... Ah, pronto. Escolta a canaleta. Espera aí. Seu apelido é tá toda a canaleta. Você me mexeu o strike. Espera aí pra subir a gradinha. Ó, sobe a gradinha. Quantas vezes nós já jogamos boliche? Ah, muito. Muito. Quantas vezes eu ganhei? Nenhuma. Toda! 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 Não foi uma. Não foi todas. Não foi todas. Não foi todas. Do contrariado. Toda dia tarde ele é jogada, ele fica com sono e... Não é que eu perdi uma. Tá todo o strike o nome dele. Não é que eu perdi uma. Eu não perdi nenhuma. É isso aí. É de brincadeira. Ahn. Será que é levantando o pino do boliche no strike? O Rafael falou que é. Vale 700 conto. Quase bigode. É ou não é? Errou! Não é também. Abraço. O telefone, negão. 3016-0089. Quanto vale, Ricardinho? 700 reais. 700 reais. Vou pegar mais um. Vamos lá. Alô? Boa. Vai dar o seu palpite. Se liga no soco que eu vou perguntar pra você. Quem tá falando? É Glauber. É Glauber, é isso? Isso. Tudo bom, Glauber? Tudo, graças a Deus. Ah, não queria ver o que eu falei com vocês. Bom demais. Bom, senhor. Um abraço pra todos vocês aí. Valeu. Obrigado por ligar, por tentar, que é chato pra caramba de conseguir. Eu não sei como o Leandro e o Rafael, os dois, conseguem toda hora. Deve ser de Santo André. Você é da onde, Glauber? Eu tô trabalhando agora, querido. Mas eu tô ligado com vocês direto. Boa, tá trampando. Então vamos lá. Bota o som pro Glauber valendo 700 conto, Glauber. Beleza. Mais uma vez. Que som é esse, Glauber? Rasgando o papelão. Rasgando o papelão. Rasgando o papelão. Vou até anotar aqui pra não esquecer. Rasgando o paupelão. Papelão. Rasgando o papelão. Já falaram pra asco do olho, agora papelão. É. Rasgando o papelão. É o Glauber, tá trampando agora, vale 700 conto. O que que você tá trampando? Você faz o que, Glauber? Cara, eu sou motorista de táxi. Ó, boa. Boa. Boa, boa. Motorista de táxi. Quantas horas você trabalha por dia? Ah, dá umas 12, 15 horas. Mentira, cara. 12, 15 horas dirigindo, é isso mesmo? Metade do dia, velho. Não sai de coluna. Pô, e faz uma grana? Ah, dá, dá pra tirar, dá pra tirar. Dá pra tirar. Você é casado ou não? Não, não, sou solteiro. Solteiro. Então dá pra tirar. Dá pra tirar sobra. Dá pra tirar sobra. O Glauber, que tá dirigindo o táxi dele, que trabalha de 12 a 15 horas por dia pra levantar um troco. Isso. Isso. Solteiro. Falou que é rasgando o papelão. Lembra. Ele pode faturar 700 reais, agora, aqui no Quem Não Faz Toma. Eu acho que... Será que... O que que você acha, Henrique? Caraca, hein? É. Eu tô confuso com esse som aí. É difícil de descobrir, hein? É difícil, né? Difícil. Rasgando o papelão, quase bigode. 700 reais. Errou! Não é rasgando o papelão. Grande abraço. Valeu, Glauber. Valeu. Abração, irmão. Valeu. Obrigado. Henrique. Chega. Você mora onde, em Minas? Eu moro em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Isso. Henrique de Belo Horizonte. Do bairro da Serra. Do bairro da Serra. Cruzeirense. Ligou o Cruzeirense. Deixa eu falar aí. Ligou o Tecladista, casado. Com a Princesa. Casado com a Princesa. Lançando uma carreira nova, solo agora, independente. Com a sua Big Band. Solar Band. Chamada Solar Big Band. Bota o som pra ele, que ele quer saber que som é esse. Mais uma vez. Henrique de BH, Cruzeirense. Que som é esse? Que som é esse? Ah, isso é alguém tirando o papel, aquela cola, assim, fazendo... Tipo, descolando uma fita adesiva de algum lugar. Chegou a encomenda, você tá puxando a minha caixa. Descolando uma fita adesiva. Parece muito. Parece tanto. Que já até falaram pra fazer essa. Parece tanto. Ele perdeu o dinheiro, mas falou o palpite que mais gente falou. É, eu que parece mesmo. Mas hoje ninguém tinha falado. Hoje não. Mas como vem... Amanhã vale... Vai acumulando, né? Ah, vai acumulando? Vai. Amanhã vale oitocentos. Amanhã vale oitocentos. Chegamos a dar um prêmio de nove mil e quentos reais. E na TV, na TV, tá em doze mil reais e ninguém acerta o da TV. É outro som lá. É outro som. Doze mil reais. Hoje não tem perrengue porque tem NBA. Perreço. Mas amanhã tem. Amanhã tem. Doze mil reais na TV. E hoje a gente sai dos setecentos e passa pros oitocentos reais. Isso. Vamos fuçar na rede. Fuçada na rede. Ana Maria Braga escreveu no Twitter dela. Ninguém liga se você tá doente, desempregado ou se tá triste. Mas experimenta ser feliz pra você ver como incomoda todo mundo. É mesmo. Fica a dica. Hã? Irmã Zuleide. O que que é isso aí? Hã? Sou eu. Ah, Ana Maria. Ela canta agora. Irmã Zuleide. Tô orando por você que tá pensando em dar presente pra ficante dia doze. Olha. Tem um monte de gente que você vê. Um amigo meu. Eu não sou fofoqueiro. Um amigo meu fala assim. Eu prefiro o dia das mães do que dia dos namorados. Por quê? Porque o dia das mães só dou um presente. Só tem que apagesse, mano. Não tem um que apagesse, você não vai deixar mais ele vir aqui. Pior que esses caras se divertem e ainda ganham pra isso. Maísa. É. Maísa escreveu o seguinte. Minha melhor amiga falando pra eu não sair com o cara antes de assistir o podcast que ele aparece. Porque vai que ele fala de um jeito que me irrita. É verdade. É bom. É bom. Já elimina, né? É isso aí. Benja. O Benja escreveu o seguinte. Carlos Miguel Escalado. Desisto. Jogou bem ontem. É, mas não era pra estar em campo, né? Mas fez duas defesas. O cara... Ele vai embora quando? Espero que hoje, né? Quando que abre aquela janela? O que que diz? Você vai mandar embora dois goleiros em menos de um mês? Ele era o lindo. O melhor goleiro do mundo. Hoje foi vendido o Luiz Guilherme do Palmeiras pro Oeste. 23 milhões de euros. Uma grana. Uma grana. Mais 7 milhões de metas. É isso aí. E tá no West Ham, que é do time que ele tá indo também, o Carlos Miguel? Não é isso? Não, é o Forte. O Forte. O Forte. Nossa senhora. Ele tá numa roupa. Vai ter que agarrar muito, hein? Teco Medina. O cara que vai ser goleiro do Nottingham Forest, velho. Vai jogar muito. Vai jogar. A bola vai... A bola vai pra ele. É um teste. É um teste. Nossa senhora. Não vai parar de ir embora. Não vai parar de ir embora. Isso ele já tá passando agora. É, também é. Teco Medina. Teco Medina, São Paulino, escreveu assim, se eu fosse o Galo ou o Flamengo, eu pagava 4 milhões de euros e levava esse goleiro do Corinthians. Eu se fosse o Palmeiras também. Mas não é assim, né? Você não é? Você tem que conversar com o cara, né? É. Você... É, porque ele quer pagar... Você que vai apagar a luz lá do time lá? É, não. Já tá apagado. Quando eu chegar lá, já tá apagado, mano. Não tem jeito, não. Quem vai apagar, não sei. Mas quem fez o primeiro cocô lá, eu sei. Eu fiz mesmo. Ele vai no quarto pra andar. Primeiro cocô lá. Quando inaugurou o campo da inauguração, tava nós quatro lá. O banheiro tava nem pronto. Eu falei, vou lá fazer teu cocô. Fui lá. Aquela assinatura, alguma arte, né? A gente fala que tem um sapo enterrado no Itaquerão, tem um cocô enterrado. Eu deixei a freada lá mesmo. Que merda. Bonito, viu? Pareceu o símbolo da Nike. Você tava junto? Ele falou. Ele falou. Ele falou. Você tinha ido junto. Ele ia limpar o bumbumzinho. Não, ele falou. Foi mesmo o que eu fiz. Símbolo da Nike. O sushi. Uau. Olé do Brasil. Olé do Brasil. Escreveu assim. Quando eu vejo o futebol do Fluminense, eu fico na dúvida se esse time ganhou mesmo a Libertadores ou se foi uma alucinação coletiva. É verdade. O Luiz tá na lama, hein? Tá pior que o Corinthians. Caiu lá pra baixo. É. É que pra jogar que nem o Fluminense joga, tem que treinar. Tem que treinar. Mas tá um time velho, né? Também, né? É. E aí chegou mais um. Mais um. O Thiago, né? É. Vou te falar. O Thiago vai orientar aqueles caras lá. Vai. Não dá pra ficar jogando com o Manuel lá atrás. Oscar Filho. Oscar Filho, humorista, escreveu o seguinte. Tá compensando mais fazer casamento no Cristo Redentor do que jogar arroz nos noivos. Tá do preço do arroz, né? Tá do preço do arroz, né? Tá bom. Paulo Vieira. Paulo Vieira fala um assunto sério aqui. Tem uma PL que vai ser voltada aí do estupro e do aborto. Ele falou o seguinte. A pessoa é estuprada, aí ela fica grávida. Aí ela faz um aborto do estupro, aí ela é presa. E aí o estuprador, se for preso, pega seis anos. Ela pode pegar 20 anos de prisão, a pessoa que fez o aborto. A vida de uma mulher vale menos que a de um estuprador. Isso é um resumo dessa desgraça do PL. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Nós estamos virando uma nada saudita aqui no Brasil, por causa dessas de religião. É, não é uma bobagem. Lei é lei, religião é outra coisa, pessoal. É isso aí. E hoje aprovaram a PEC na Câmara, lá também, da criminalização de qualquer porte de droga, qualquer cotidiano, qualquer coisa. Pra bater de frente com o que tava no STJ, a liberação de 20 gramas de maconha. Aí fizeram uma contra, um antídoto pro negócio. Agora, a saídinha tem, né? Essa parada saída. Não, começou ontem. Agora, então, o usuário vai ser preso também? Vai. Qualquer coisa, é. Usuário, qualquer coisa. Independentemente do porte. É, tá atrasado, o Brasil tá andando pra trás. Ou seja, quem vai ser preso vai ser o pobre. Porque o rico mesmo, quando eu for desprezo, vai o advogado rico lá e fala, meu amigo, é o delegado, só o TZ. E o traficante também não é preso. E vou falar pro seu, que vai ter ele batido em São Paulo pra catar maconha agora, você não vai ver. E vai levar todo mundo, e vai encorrar todo mundo. E vai ter, vai andar no carro com maconha e vai rodar. E os 30 mil presos na rua, já ouviu pra hoje, 30 mil presos só em São Paulo, dessa saídinha. Saídinha do quê? Saídinha. Saídinha, 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 saídinha. Pra que dia? Isso que eu também não entendi, por quê? Não tem nada, né? Mas saíram mesmo. Tem duas vezes por ano, tem uma data. Tem o de Natal, dia dos pais e das mães, e tem duas vezes por ano, uma data. Sete dias em casa, né? Mano, não volta, os caras não voltam. E hoje já... Só de Tremember, todos aqueles famosos, menos o Robinho e o amigo dele, os famosos que você viu lá do caso. E o cara da poste também não saiu. E o cara da poste, isso, tá todo mundo na rua. 30 mil vagabundo na rua, de ontem pra hoje. E já pegaram dois e se matando hoje de manhã. Pra terminar, bonito por bosta, uma mensagenzinha de dia dos namorados. Sabe quem é que fez planos pra mim? Disse que gostou da minha pessoa, me encheu de esperança e depois sumiu? A menina do RH que pegou meu currinho. Super Junho Fiat, o festival de ofertas pra sair de Fiat zero quilômetro. Fiat Pulse Drive 1.3 automático, com mais de seis mil reais de desconto e com usado na troca e taxa zero. O Pandinha hoje tava com a orelha machucada. Tô no meio do testemunhal da Fiat. O Pandinha, meu cachorro. O cachorrinho, o Tom Balatinha lá que eu peguei lá. Tava ele lá e tá com a orelha machucada e o rabinho machucado. Também não sei onde ele se enroscou lá no mato, sei lá. É assim, né? Ele tava lá. Aí eu chamei a veterinária. Aí ela foi até lá. Aí ela falou assim, avisaram na portaria e ela entrou. Ela entrou com o seu Fiat Pulse. Olha! É! Olha que eu falei, nossa, que carro é esse que você tem? Ela falou, eu tenho um Fiat Pulse. A veterinária que foi na casa. E é legal mesmo. Aproveita essa chance com condições especiais durante o mês todo. Vá agora às concessionárias ou acesse ofertas.fiat.com.br. Não perca essa oportunidade. Seu Fiat novo espera por você. Paz no Trânsito começa por você. Vai comprar um carro zero. Compra um Fiat Pulse. Que nem a Rani. É isso aí. É a minha veterinária. Minha, né? Dos cachorros. Tem aquele piquinês ali também que ela cuida. Aquele chihuahua ali tá meio caído ali. Duvido que ela não passou a vitamininha pra você. Cinco minutos de piada. Duvido que ela não viu se você tava com febre. Fiat! Como é que vê que febre? Porque cachorro tem febre. Pesquisa no Google. Fiat Pulse. É a hashtag, negão. Tá, tá. Mandar dois goleiros embora não dá, né? A gente vai me ver. Ó, vamos fazer um intervalo rápido, senão o programa vai... É mesmo. E o... O Henrique Portugal tá aqui. Tamo aqui. Tô dando sua risada, cara. Sensacional. Muito bom. Que programa delicioso. É gostoso fazer isso, né? Vamos fazer um intervalo. Vamos lá. Oitenta e nove. A Rádio. Oito e dois. Já? Fala que é sete e dois. A Philips Audio tem o modelo certo pra te acompanhar em todos os momentos. Seja pra você curtir sua playlist preferida sozinho, em casa, com headphone potente, ou fazer aquela festa com uma caixa de som com luzes de LED. Muitas horas de baterias e graves profundos. A Philips tem tudo o que você precisa. Gostou, Denis? Gostei muito. Nossa, o ouvinte gostou? Muito. Nossa, ele mandou o vídeo. O Fernando mandou o vídeo. É demais. Não sei se tá postado já ou não. Já postou? Vou postar sem acabar o programa. Exato. Que é o cara que ganhou. Isso. Só esse deu a grana e mais a TV. A Philips mandou pra mim, o Bruno mandou pra mim, o entregador chegando lá. Ah! Ele fez um vídeo entregador. Legal. Legal demais. E mandou. Aí eu postei o vídeo do entregador da Philips. Chegando na casa do Fernando. Você manda pra beber junto os dois. Já mandei. 65 polegadas no Ambilight. Então, se você quiser saber mais da Fiat, áudio e vídeo ponto Philips e conheça a linha completa. Fala, Ricardinho. A mensagem é da Renata Moreira. Ela escreveu assim. Ricardinho, seu decreto. Lembra aí que hoje é dia da paixão palmeirense. É verdade. Eu não sabia disso. Eu já postei. Qual é o motivo dessa decisão? 1993, aquela vitória do Palmeiras em cima do Porco lá. Vitória do Corinthians. Ah, então hoje é dia de José Aparecido. Não, 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 não. Dia de Efair, que faz o gol da vitória e a gente comemora muito, saindo 17 anos de fila aqui em São Paulo e a gente ganha do nosso maior rival, que é o Corinthians, né? José Aparecido ajudou esse jogo? Nossa! Nossa! Tá bom, eu já vi uma versão do PNC. Só começou pela voadora que o Edmundo... Que o Edmundo deu, eu falo sério. Do Corinthians e do São Paulo. Vamos ver a versão. Nossa! 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 A gente tem um convidado chamado Henrique Portugal. Vamos lá. O Fernando Cruzeiro teve ele há 30 anos com o Skank. Você só teve o Skank de banda ou teve outras? Pô, só se for tudo que era criança, né? Não, às vezes tem uma na escola... Não, cara, eu chamava outra banda com o Samuel. É, junto com o Samuel? Essa banda durou quase 10 anos. Era uma banda pra tocar a polícia? Não tinha uma banda que vocês tocam? Não, na verdade a gente começou tocando em bar, então a gente tocava tudo, né? Pra fazer dinheiro. Inclusive pra pagar o primeiro álbum do Skank, a gente tocou em bar durante um ano. Pra arrecadar, a gente conseguiu arrecadar 10 mil dólares na época de inflação alta, a gente acabava e trocava por dólar. Aí a gente gravou o nosso primeiro álbum e gravou um clipe da música Let Me Try Again. Mas aí eu tive essa banda antes com o Samuel. Entendi. Você é amigo do Samuel há muito tempo, mais do que todos os outros? Cara, eu toquei... comecei a tocar com o Samuel em 82. Imagina, eu toquei quase... é, 40 anos. 40 anos com ele, cara. Quem montou o Skank? Era eu, o Samuel e o Fernando Furtado, que é o nosso empresário, que é integrante do Skank, né? É integrante, né? O Palco, mas ele... tem algumas bandas... o Coldplay é assim também. O Paralamas, o Zé, o Zé Fortes, o Zé Fortes. Vou encontrar com ele daqui a pouquinho. Pô, vai encontrar o Zé? Pô, manda um beijo pro Zé Fortes. Manda mesmo. E pro Fernando Furtado também, eu adoro os dois, meu. O Zé, o Zé trabalhou... O Zé, o Zé Fortes, eu trabalho com o Zé. Me levou pra trabalhar na Jovem Pan do Rio de Janeiro. Olha só. Eu trabalhei na Jovem Pan do Rio de Janeiro por causa do empresário dos Paralamas de Sucesso e do William Krunfeld, era Zé Fortes, William Krunfeld, que hoje é dono da Move. Da Move, é. Acho que ele é mais novo, ele muda toda hora o nome. Marlene Matos, Luciano Huck, isso. Calainho. Calainho. Loucura, loucura isso aí, hein? Tinha mais sócios que eu disse. E no gol. E no gol. E no gol. O time de salão tá completo. E no gol tava completo. Eu trabalhei com todos esses caras aí, então mandar um beijo pra eles. Você volta pra São Paulo quando? Você tem ideia? O que você quer fazer da vida de verdade? Saindo agora, você vai botar isso nas plataformas digitais? Já tá, já tá. Já tá, como é que é? Pode procurar Henrique Portugal, em todas as plataformas estão essas músicas. Ou em outras músicas que eu lancei antes. Esse ano eu ainda vou lançar mais três pacotes de canções. Em agosto eu lanço duas inéditas, uma com a Zéria Dunca. Certo. Em outubro eu lanço mais canções regravadas da Big Band. E no final do ano eu lanço mais algumas inéditas. Então esse ano tem muita coisa de Henrique Portugal aí nas plataformas. Você tem empresário? Quem tá tomando conta hoje de vocês? Quem toma conta de mim, é mais fácil me procurar nas redes, que é AH Portugal. Lá tem todas as informações. E tem tudo o que eu tô fazendo. É, porque na verdade meu nome é Antônio Henrique, por Rocha Portugal. Ah, tá. Aí eu não consegui o AH Portugal em todas elas, aí eu preferi fazer o AH, que aí vira padrão. É, boa, muito bom. É isso. Deixa eu falar do atacadão, porque Henrique Portugal não dá mais tempo. A gente não dá pra ficar aqui uns três dias, velho. Igual eu falei pro Samuel ontem, vocês são amigos, né? Independente do que aconteceu, a gente não sabe. Tem assunto, né? Tem assunto pra caramba. E é sempre bem-vindo aqui, é legal demais. Eu nem falei que eu fui na final da Champions. É mesmo? Eu fui na final da Champions. E aí você viu as duas torcidas, Borussia de um lado e Real Madrid do outro. A torcida do Borussia descomunal. Paridão amarelo. Impressionante, exatamente. Os caras cantaram o jogo inteiro. Por exemplo, o primeiro tempo só deu o Borussia, né? Isso. O goleiro do Borussia tava exatamente na minha frente, assim. O cara ficou fazendo polichinele e aquecimento. Não jogava a bola nele. Caramba. É, mas chegou no segundo tempo, Real Madrid cirurgicamente, puf, marcou dois gols, acabou o jogo. É. Mas é legal, uma festa boa. E a torcida do Real apareceu? Porque falam que é mais visitante do que... É, é muita gente do mundo inteiro, né? É, é abatido. É, é muito time muito... Não, torcedor, torcedor, né? Todo mundo gosta, mas não torna. Na verdade, o ingresso é muito caro, né? É, é. Pra final. Então, assim, a torcida do Borussia deu show, cara. Deu show, isso aí. Impensacional. Quem ainda não entrou na dança da economia, tá perdendo. Bora pro Arraia Atacadão. Confere essa variedade. Tem a deliciosa pipoca pra micro-ondas da IOC, Guaraná Quate, alvinhos de amendoim da Elma Chips e muito mais. Tudo com aquela economia que só o parceirão oferece pra você abastecer o seu negócio ou comprar pra sua casa. Parcele suas compras em três vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Arraia Atacadão, o Arraia de todo o Brasil. Atacadão, seu parceirão. Atacadão, seu parceirão. Consulte todas as bandeiras e condições nas lojas. Atacadão. Lugar de comprar barato. Vamos fechar aí. Nada disso. Nada disso. Já era. Momento Maguila. Estamos de folga hoje. Bebê gigante. Só lembrando então, sai amanhã o resultado do jantar show com barão vermelho e biquíni que vai ser no Espaço In, lá em Santo André, na sexta-feira, dia 14. Você tem acesso a jantar, refrigerante, cerveja, água, sobremesa e ao show. Bom, lembrando todas as regras do nosso Instagram, arrobaquenalfaztoma. Tem que seguir pra ganhar o prêmio e o show em Santo André. Muito bom. Muito obrigado. Hoje a gente não tá na band com o perrengue, né, Ricardo? Voltamos amanhã. Amanhã a gente tá lá. Às 10 da noite, lá. 10 da noite, amanhã. Hoje tem NBA. Hoje tem NBA, filho. O terceiro jogo da final. E o jogo é em Dallas hoje. É isso. E receber Henrique Portugal aqui. Você gosta de bosta? Meu filho também gosta. O time tá muito bom. Tá muito bom. Mas o Dallas tá vivo e o Don te joga pra caramba. Então, é isso que a gente tá torcendo. Agora, mas ele tava machucado. Independente disso, e dane-se essa bagaça, você é um cara que a gente adora e volta sempre. Muito obrigado pelo convite. Tá bom? É sensacional. E como é leve esse programa. É legal, né? Vocês são fósseis. E vocês ajudam também, pô. Um beijo pro seu pai que tá no céu. Isso. A gente sabe que você perdeu o seu pacho. Vamos dedicar esse programa. Eu tava assistindo o programa com ele. Você tava assistindo o perrengue com o seu pai no hospital. Exatamente. Cara, então fica aqui um beijo pra sua família, pro seu pai que tá lá no céu. Com 87 anos ele foi embora. Viveu bastante. 87 é um bom tempo. Tocava, aprendi a tocar com ele. Aprendeu a tocar com ele, cara. É isso. Muito obrigado e um beijão de verdade pro seu velho que tá lá em cima acompanhando e torcendo por você. Essa bagunça, esse programa aqui é uma bagunça. Esse menino aí, esse menino aí, esse programa aqui é uma bagunça. Esses seus amigos aí, esses seus amigos aí, que tudo facapulta. Pelo amor de Deus, só tá no céu, mas não precisa mais ter mais nada de vagabundo. Fim de jogo. Quem não faz, toma.